e fala aí pessoal estamos aqui hoje pertinho de casa tá sendo construído um prédio aqui olha que maravilha até o léo está aqui né olha aqui né está vendo a construção do prédio e que que é interessante pessoal que tem muita gente construindo esse prédio aqui mas no final de tudo o que acontece essas pessoas né já tá feito né e a pessoa não tem nenhuma participação dos aluguéis que vão ser gerados nesse prédio né não tem nenhuma participação o negócio da EMA gente é uma construção só que diferente desse prédio aqui você constrói e você consegue receber para o resto da da sua vida uma vez construído bem feito então agarrem com unhas e dentes pessoal essa oportunidade porque você passa a ter direitos de uma coisa que você construiu para o resto da vida e você pode deixar um legado ainda para sua família mesmo que você não esteja mais presente sucesso a pouco